Música Pisau lakon paling mulai neng desaku Wono kiri tak tinggal kita windu Galan-galan neki toto dati rapi Pembangunan sumabar neng nanti emi Ayo poncowi soto hing wono kiri Wono kiri saiki jadiri asri Kulung kacung katon soyong etri peningi Piteng semar katone ise lastari Yang disini sekote walau eki dengan Neng saiki mas koleti wal roto kangelan Yang disini sama gondol wawatu wadu wadu Neng saiki mas icu icu kepaanduran Gopo tamak no galo kae segera eki den Toh segoro tomas kai wadu gajah mungkor Opa aku isu pancing lampraun ng gunung Laya pisau tomas ning taman wisoto Laya pisau tomas kai wadu 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 Pusat kan tolimu neneng desaku A CIDADE NO BRASIL Nuno que lisa aqui, tati asli Kuno gacu, katon soya, etri pene Iten semar, katone isei, lastari Ya, music, music, koti, walau, eko dengan Nen sa ikimas, koli, tiul, roto, kangelan Nen sa ikimas, ito, ito, kepa, panduran Ya, music, 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 music Kose, goro, tomas, kai, wajo, gajah, mungkor Opa, aku, iso, kucing, lo, pranung, gunung Layo, pisau, tomas, ning, taman, pisau, to Música Pisau, maton, palimu, lenning, desaku Wano, piri, tak tinggal, ke, telung, pintu Dalam, dalami, ditoto, dati rapi Pemanahan, suma, perning, dihani Aikon, cobi, soto, eng, wano, kiri Wano, kiri, saiki, tadihi, asli Kono, kato, katon, soyo, etipeni Pinten, semar, katone, ise, lastari Man, yang dise, iso,щok, diwer, lapidu Dengan Tengsa, ik, mas, kolet, diwer, roto, kagela Tengsa, ik, mas, ik, jo, hico, kepatan, rai Tô com a mão que louca esse cara Tô sem coro, tomás, que eu acho que já é um cor Opo, eu sou, eu tenho, eu tenho, eu não vou Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho 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 Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho 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 Eu tenho, 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 eu Basa aí Loro finge Acou serasane Sua chance lilanura tesno Nyatane Kagelan kutandu Legenda por Sônia Ruberti